O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, defendeu que o PSDB discuta fusões e federações em meio à crise no partido. Misael Mainete. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, do PSDB, disse que a sobrevivência política do seu partido dependerá das alianças que ele conseguir. A declaração, feita durante um evento em São Paulo, veio depois que o político foi questionado sobre o desempenho do PSDB nas eleições municipais. A sobrevivência de uma alternativa, através do PSDB, impõe uma relação com outras forças políticas por conta das regras que nós temos. Afinal das contas, o que o PSDB busca representar, e onde eu me vejo representado, é justamente a conciliação entre uma visão de um Estado que não seja empreendedor, não é o papel do Estado ser empreendedor, é o papel do Estado ser servidor de prestação de serviços públicos essenciais à população. Eduardo Leite não acredita que a direita esteja dividida, mas que a articulação é mais complexa em comparação à esquerda. Uma grande força desta visão de centro, do centro para a direita, junto às diversas unidades do país. Então, acho que há força. A articulação dela é mais complexa porque ela tem uma diversidade maior de lideranças do que tem a esquerda, que se aglutina mais facilmente em torno do líder que tem. Questionado se é de centro-direita ou de centro-esquerda, Eduardo Leite define o que pode ser considerado um e outro. O conceito de centro de direita e de esquerda no país é lido por cada pessoa de uma forma. O que é a direita e o que é a esquerda? Bom, se direita é pensar numa máquina pública mais enxuta, que se busque equilíbrio fiscal, que se tenha privatização de empresas, enfim, isso nos faz pensar como a direita. Agora, de outro lado, se ser de esquerda é pensar em políticas de cultura, de inclusão social, de promoção da igualdade, então nós nos associamos a isso, que é hoje, do outro lado, como algo da esquerda. O governador do Rio Grande do Sul disse ainda que sua candidatura à presidência da República é mais destino do que vontade própria. 2026 também está cada vez mais no radar do presidente do Partido Liberal. Em entrevista à Globo News, Valdemar Costa Neto disse que os eleitores de Pablo Marçal, do PRTB, não votarão no candidato do PSOL, Guilherme Boulos, para a Prefeitura de São Paulo. De acordo com ele, a vitória está nas mãos de Ricardo Nunes, do MDB, que tenta a reeleição. Costa Neto acredita que quem votou em Marçal e não quer votar em Nunes vai votar branco ou nulo. Em contrapartida, Boulos tenta assegurar votos do eleitorado de Pablo Marçal ao incorporar propostas do ex-candidato, como a do empreendedorismo nas escolas. O presidente do PL ainda sinalizou que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, é o número um da fila que o partido deve apoiar na disputa de 2026 para o Planalto. Ele afirmou que Jair Bolsonaro é o melhor nome, mas que Tarcísio assume como candidato devido à ineligibilidade de Bolsonaro, que foi condenado em decisão do Tribunal Superior Eleitoral e está impedido de disputar um cargo público até 2030. Porém, Costa Neto acredita que, assim como Lula conseguiu uma saída, Bolsonaro também consiga. Bom, vamos ouvir então o Adriano e o Diogo sobre o espaço reservado para o PSDB na política nacional e local, lembrando que em São Paulo o espaço foi nenhum. José Luiz da Atena seria o quinto vereador mais votado em São Paulo com a quantidade de votos que teve na disputa para a Prefeitura de São Paulo. Irrisória, o PSDB não elegeu nenhum vereador. O que é que está reservado para o PSDB daqui para o médio prazo, começando com o Adriano? Olha, o PSDB a gente viu até pela declaração do governador do Rio Grande do Sul e é uma das principais figuras hoje do PSDB em termos nacionais, ele é envergonhado, ele não fala que é de direita, não fala que é sem direita, e tenta se colocar em cima do muro. É uma postura de final do século XX, início do século XXI, em que o PSDB figurava como um grande polo de oposição ao PT, o PT tentando empurrá-lo como direita, neoliberal, e o PSDB tentando se agarrar a essa ideia de ser social-democrata, uma sempre esquerda, não extremista. E só que nesse meio tempo a direita foi se reestruturando, foi se expandindo, com as redes sociais conseguiu fazer várias articulações, que hoje a gente tem o eleitorado mais à vontade de assumir essas posições mais conservadoras de direita, que o PSDB não conseguiu acompanhar essa tendência. Então a gente vê um partido desgastado, desorientado, sem lideranças expressivas, e que tem que dar um jeito de fazer uma boa leitura do que está acontecendo para poder voltar a ser um partido de referência na política nacional. É difícil imaginar que o PSDB vai se tornar o partido que já foi, partido do presidente da República. Embora nessas eleições ele tenha saído com 270 prefeituras, mais até que o próprio PT, ele sai bastante enfraquecido. E o que o governador quis dizer, na minha opinião, é que, de acordo com as novas legislações que têm cláusulas de barreira para partidos pequenos, ele será obrigado a se fundir com outros partidos, pode ser o PSDB, pode ser uma volta ao MDB de onde ele saiu, podem ser outros, porque sozinho ele tende a não suportar. Só que Leite talvez não se lembre que quem comanda o PSDB hoje é Aécio Neves de Minas Gerais. É ele que tomará a decisão sobre os rumos do PSDB.